Saudade Dentro de um coração Da felicidade morta Que a saudade conforta Trazida de uma paixão Sinto saudade de alguém Uma saudade que vem De uma distância sem fim Será que ela também Na falta de outra alguém Sente saudade de mim Música A saudade é tão maldosa A paixão é caprichosa Só faz a gente sofrer Se eu pudesse um dia Não ter saudade eu queria Pra solidão eu não ter Mas vivo sempre pensando Meus olhos vivem chorando Não tenho felicidade Estou morrendo aos poucos E o que me deixa mais louco É a maldita saudade Música Música Música